Bom dia amigos, eu e Nádia estamos saindo agora do bairro São José com a destina Altaneira, no Ceará. Daqui a pouco estaremos chegando para registrar o terceiro ano do campeonato de 3 horas de mountain bike de Altaneira. Aguarda um pouquinho aí, vou fazer alguns registros da estrada. Chegando na avenida Padre Cícero, chegando à esquerda com destino ao Crato. São exatamente 6 horas da manhã e estamos passando agora pela divisa de Ozeiro do Norte, Crato. Aqui é exatamente o ponto da divisa de Ozeiro do Norte, Crato. Velocidade máxima 60 km por hora. Vamos lá! Como vocês podem ver, já começaram as obras da ciclovia de Crato a Juazeiro do Norte. Daqui a alguns dias, a gente vai ter um lugarzinho seguro para andar de bicicleta. Os postes já foram colocados em posições que não atrapalham o trânsito, ou pelo menos não atrapalham muito. Passando agora por cima do viaduto de Crato, nosso destino é Altaneira, Ceará. A Chapada do Ararepo está totalmente coberta por uma névoa densa, provavelmente seja chuva. Daqui a pouco, quando a gente estiver passando por lá, pode ser necessário se acomodar melhor aqui na Morte. Buraquinhos como sempre, causando aquele susto, normalmente tem um carro que está ultrapassando. Esse local todo mundo conhece como Asa. Pegando aqui com destino a Nova Olinda. Tem uma rotatóriazinha. Placa de pare. Sentindo Nova Olinda. A gente subir a Chapada do Ararepo. Passando agora pela Escola Agrotécnica Federal. Instituto Federal de Ciências e Tecnologia. O clima já está bem frio. Estamos chegando na parte mais superior da Chapada do Ararepo. Uma névoa do cobre nesse momento. Passando por dentro das nuvens da Chapada do Ararepo. Está bastante frio já. Aqui nós vamos entrar para a direita. Mais uma vez, sentido Nova Olinda. A névoa encobre toda a Chapada do Ararepo nesse momento. O camarada passa com o farol quase desligado. Companheiro parado na estrada. Não é um lugar seguro não, camarada. Mas pelo menos tem poucos buracos. Os buracos que tem são pequenos ainda. Já podemos ver o sol. Aquela névoa ficou para trás. Chegando em Nova Olinda. Chegando em Nova Olinda. Chegando em Nova Olinda. Está aí um registro da entrada da cidade de Nova Olinda. Para a esquerda é Santana do Cariri O nosso destino agora é Altaneira Estamos saindo agora da cidade de Nova Olinda Destino Altaneira Estamos chegando na cidade de Altaneira Sítio Poças Chegamos na cidade de Altaneira Onde vai acontecer As 3 horas de mountain bike Saindo agora de Altaneira Chegando em Nova Olinda Terra dos Cariris Estamos indo agora de Nova Olinda Com destino a Crato 38 quilômetros Viazeiro do Norte 49 quilômetros Daqui um pedacinho a gente chega no Crato Divisa do Ceará com Exu Daqui a pouquinho vamos descer A Chapada do Arari Descida perigosa Trecho longo Passando por dentro da Floresta Nacional do Araripe Estamos chegando no posto Da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará Vamos seguir em frente Aqui a gente tem um fotossensor de 40 quilômetros por hora Daqui a gente tem um fotossensor de 50 quilômetros por hora A gente tem um fotossensor de 50 quilômetros por hora Tchau, tchau.